Oh, cara, olha isso, capirotos. Tô aqui embalando um montão de drones que ficaram prontos. Deu um solzinho, velho, e como eu não sou um à toa, ao contrário de que alguns donos de drone pensam, aproveitei o solzinho e fui lá testar os drones. E não, gente, eu nunca trabalho sob pressão de dono de drone, em hipótese alguma. Não adianta a pessoa tentar me dar um ânimo. Venha, vai, venha! Eu não preciso disso. Não preciso e não aceito. Então, toda essa galera aqui de FIM X8 Mini que eu testei, estão indo embora. Todos novinhos, cheirando a Mercedes. Porque essas pessoas tiveram paciência de esperar, né? E olha só como que a vida pode te dar inúmeras possibilidades, de acordo com você saber esperar. Analisa. Esse drone aqui... Peraí, vamos lá. Esse é do Alisson, de Minas Gerais. Chegou aqui com um gimbal fritinho, fritinho. Pronto pra ir embora pra casa. Essa pérola aqui... É do Celino, do Rio de Janeiro. Esse drone foi enviado pra mim, dia 16 de novembro de 2022. Hoje, ele foi embalado. E aí eu enviei pra ele mensagem. Seu drone está pronto. O daqui... Esse aqui é uma lenda também da manutenção aqui em casa. Uma lenda. Esse drone que chegou em dezembro do ano passado. A culpa é minha? Não. Eu não estava lá. Eu não tenho nada a ver com isso. O dono não incomodou. Vai receber o drone em condições de voo. E aí, que coisa boa. Esse aqui é realmente lendário. Esse gimbal aqui... Nada fazia funcionar. Absolutamente nada. Nenhuma força oculta da galáxia. A bateria dele está acabando. É, eu fiz testes, né? Eu vou mandar esses drones com a bateria assim. Os donos têm que chegar lá e fazer a carga da bateria. Deixei de lado que eu vou ver quando calibrar. Mas esse aqui, rapaz... Esse drone aqui é uma pérola da manutenção aqui em casa. Nada dava jeito nele. Espera aí que fazia... A calibração de gimbal. Pensou assim, em pleno vídeo, não calibraram o gimbal. Aí ele volta para a manutenção. Quando um drone não dá sinal de vida, eu não ligo não. Eu só volto com ele para a manutenção. Eu não tenho aquela coisa de... Matou meu vídeo. Vou deixar a minha superfície plana. Porque eu que estou ferrando o sistema de navegação. É até uma oportunidade para eu falar de um outro. Não tem tanto drone aqui que eu... Não vai dar. Ele vai ter que calibrar primeiro. É melhor eu esperar olhando para mim... Olha, já foi. Foi não. Temos que esperar. Calminhos. E confortados. Até que o drone faça a calibração do gimbal. Uma lenda aqui da manutenção esse aqui, viu? Uma verdadeira lenda. Ai, estou cansado. Hoje eu fiz um monte de testes de voo. Como todos estavam aguardando apenas o último teste de voo, eu esperei o tempo para abrir um pouquinho, corri lá e fiz testes de voo com esses drones. E não adianta todo mundo ficar perguntando, e aí, acabou as nuvens? O que eu entendo? E aí, notícias do meu drone? E aí eu devolvo sem conselho. Porque a minha regra é essa, né, gente? Eu não obrigo as pessoas a mandarem um drone para mim. Há muitas pessoas que acham que eu sou especialista em alguma coisa. Eu acho que eu sou uma pessoa normal. Ou melhor, eu sou um ser normal. Mas aí, tem a outra pérola aqui. Esse daqui, olha, nós temos um que chegou semana passada, um que chegou em novembro, um que chegou em dezembro. Esse daqui é... Do Diego, do Espírito Santo. Aí. Temos dois, então, do Diego. Um deles eu estava mexendo mais cedo, durante uma aula com um técnico. Também ficou pronto. Aí, mais uma pérola da manutenção de drones. Ficou pronto em poucos dias, gente. Aqui o que define se o drone vai demorar embora ou não, é o defeito. A culpa nunca é minha, a culpa é sempre do defeito. Eu não estava lá. O defeito houve. Quero arrumar? Quero. O dono tem que esperar, com certeza. Ou então pegar de volta a qualquer tempo. Se eu abro esse precedente para o dono pegar o drone, a hora que quiser, se achar que está demorando, não há um segundo precedente, que é manter o drone aqui e... Pá, 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 pá. O lepo, lepo, não sei, não tem. E essa é a bateria que está ruim? Não, não é a bateria. É o lugar que tem interferência. Está lotado de drone, meu. Ela aí ficou pronto para voo, ainda nem calibrou o guimbau, hein? Que loucura. Que loucura. Esse daqui chegou com problemas de guimbau fritinho. É. É um problema que aflige muito os drones, né? Os donos vão voar em qualquer canto, no sol torrando. Olha lá. Problema de guimbau fritinho. Então é isso, gente. Esses drones todos estão prontos. Ao longo dessa semana eu vou mostrar a vocês outros técnicos que são alunos meus ou são filiados da associação que eu criei ou são alunos em curso. Todo esse pessoal vai mostrar o trabalho deles que aprenderam aqui. Essa é uma forma de divulgar a organização sistêmica de aprendizado e informação. Muitos de vocês tentam recorrer às soluções rápidas e o resultado, na maioria das vezes, é um desastre. Ali na frente de vocês, não é verdade? Então é isso. Nós temos aqui, então, ao todo. Vamos contando para não perder a conta. Um, dois, três, quatro. Ai, que estranho. Não dá. Cinco. Perde a conta aí, não. Seis. Toda essa galera para ser entregue. Que coisa boa. Sete. Falta um ainda. Espera aí. Eles vão estar esperando. Ai, caramba. Ai, 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 ai. Oito. Não cabe, não. Toda essa galera esperou. E aí vai receber os seus drones. E eu estou realmente rodeado por eles porque não tem espaço. Aqui é muito drone que eu recebo. Opa, não cai, não. Cássio, pro olho. Esse daqui é o do... Cara. Rato. É o nome do cara. Daqui dá falta fazer limpeza química, mas já ficou da hora. Ele não vai vir buscar hoje isso também. É de Minas também. Então, gente, temos dois que fazer limpeza química e os outros já estão tudo até embalados. Que coisa boa. Beleza. Então é isso aí. Isso é a diferença de pessoas que sabem esperar para pessoas que não sabem esperar. E a mesma coisa que eu digo aos alunos em curso para terem paciência nos treinamentos e no aprendizado para que não venham a cometer atrocidades com o drone das pessoas. E aí E aí